O espaço para celebrar a sua festa é fundamental, o sucesso da sua festa está diretamente ligado a ele. Não perca mais tempo procurando lugar para as suas festividades de fim de ano. Conheça o Sítio Xamá, seu sonho é promover uma solenidade ao ar livre, com romantismo, delicadeza e contato com a natureza, Sítio Xamá, que disponibiliza para você uma estrutura que foi projetada para oferecer conforto e dar a certeza de um evento sem sobressaltos. Espaço aconchegante, com infraestrutura moderna, Sítio Xamá.